Nós teremos uma reunião dos delegados que for escolhido dia 25 de março Esses delegados se reunirão agora na próxima quinta-feira às 18 horas Então essa posição somente poderá ser formalizada depois de discutir com os delegados O que aconteceu é que a direção nacional do partido Diante de pesquisas feitas no país inteiro, inclusive aqui em Teresina Percebia que a ausência do PT numa candidatura aqui na cidade de Teresina Facilitarei muito uma candidatura, uma vitória do PSDB que é um adversário nacional E é uma estratégia nacional onde nós temos adversários Onde nós temos concorrentes que fazem parte da oposição nacional Que a gente facilite as alianças no sentido de inviabilizar essas vitórias Então foi diante disso que a direção nacional nos chamou Chamou o senador Elton Dias, a direção do município de Teresina O deputado Magalhães Para que a gente pudesse construir um pacto e apreciar a tática Que acontecerá portanto na próxima quinta-feira às 18 horas E a partir de quinta-feira, se assim os delegados acharem convenientes Nós passaremos a ter uma candidatura Uma candidatura do Partido dos Trabalhadores Que deverá ser o senador Elton Dias Como será a composição da chapa? A primeira questão é discutir a candidatura que virá encabeçar A questão chamada a candidatura Elton Dias Resolvida essa primeira parte Nós estamos buscando alianças com vários partidos É bem verdade que como se trata de uma sucessão municipal E nós temos uma aliança já formalizada aqui com o PTB A prioridade dentro da organização nacional será que essa indicação de vice Permitirá ao PTB Caso haja recurso, eu espero que não haja Porque nós estamos construindo esta aliança Nós discutiríamos outra alternativa A verdadeira